Galera, antes de começar o vídeo, avizando vocês de uma oportunidade muito boa pra todo mundo que quiser participar em relação a uma rifa de um Playstation 5 ou R$ 7.000 na conta para o ganhador em primeiro lugar. Só que serão 5 ganhadores e 5 ganhadores vão estar levando prêmios, certo? Mas o foco é a questão do Playstation 5. Essa rifa aqui está fazendo um amigo meu, é 100% segura, pode ir tranquilo, vai ser feita pela Loteria Federal, tá certo? É R$ 20 o valor da rifa e você vai estar concorrendo a um Playstation 5, não só o PS5, como um controle a mais, o Horizon, o Forbino West e um headset também. Se caso não quiser o Playstation 5, caso você for o ganhador da rifa, você pode escolher R$ 7.000. O ganhador 2 leva R$ 400, o 3 R$ 300, o 4 R$ 200 e o 5º lugar R$ 100. Exatamente, eu vou deixar o link dessa rifa, o primeiro aqui embaixo na descrição pra quem tiver interesse, aceita todos os meses de pagamento, inclusive o segundo link também pro link do WhatsApp direto, onde tem todas as informações lá, onde a galera que tá participando da rifa também. E também tem o Instagram com mais informações pra vocês. Essa rifa está sendo realizada por um amigo meu, tá bom? Então eu tô passando pra vocês aí a oportunidade, porque nem todo mundo tem condição de comprar um PS5. E por só R$ 20, você deixa de comer um lanche só, você vai pagar aí e vai concorrer a um PS5. Se ganhar, você vai ter essa sorte de levar o console ou o dinheiro. Se for o segundo, terceiro, quarto e quinto ganhador, você leva um dinheirinho também, que já é alguma coisa, certo? São poucos números, levando em consideração por ser um console desse valor, né? Então as chances de ganhar são altas também. Link aqui embaixo na descrição para os interessados. Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, traga aqui urgente a informação pra vocês, que vazou uma imagem do Playstation Spartacus. Spartacus ficou de nome desse serviço por stream novo que a gente vai receber no Playstation 4 e Playstation 5. Vai nos proporcionar jogos clássicos e jogos modernos. Todo mundo hypado, todo mundo esperando. Ainda mais que na semana passada até trouxe no canal um vídeo onde o Jay-Z Share, um dos maiores hoje da indústria, falou que a Sony revelaria já entre a semana pra semana que vem o Playstation Spartacus e falou com a boca cheia, sim. E até mesmo o Phil Spencer, povo da Microsoft, com conversa, falou que em evento interno a Sony já tinha anunciado o Spartacus também para desenvolvedores e que em breve ela anunciaria pro público. Então tá tudo se encaixando e agora tivemos um vazamento sobre os preços. E eu vou passar pra vocês se isso realmente deve ser. Virou alvoroço total na internet, no Reddit e tudo mais, até pelo fato dos valores, que tá bem amargo. Enfim, vamos começar. Clique embaixo no gostei, serve o da demais do canal. Se inscreve aqui se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sininho pra ser notificado, coloca todos no YouTube, não manda. Os vídeos nossos pra vocês aqui todos os dias. Então já dei uma prévia aqui sobre o assunto, só continuando aqui mesmo. Basicamente, galera, o Playstation Spartacus é tipo do Game Pass do Playstation que vai nos proporcionar vários jogos, algo que todo mundo quer. Principalmente nós brasileiros, que os jogos são muito caros. E esse serviço a gente estaria pagando a Plus com esse serviço junto. Claro, mais caro um pouco, mas teria jogos pra gente jogar ali, entendeu? Hoje a gente tem a Plus, que ela nos dá a opção de jogar online, que eu acho até paia. Acho que pra jogar só online não deveria cobrar a Plus, mas esse cobra. E a Plus ela te dá isso, né? Te dá isso pra jogar online e também jogos gratos todo mês. Três, quatro jogos gratos todo mês aí. E alguns benefícios de desconto na Playstation Store que não é lá aquelas coisas também. Então seria muito bom esse serviço vinculado com a Plus, porque a gente teria a Plus e mais alguns jogos. Um catálogo de jogos pra gente poder jogar, entendeu? Muito bom. Essa informação do Spartacus já vem circulando já tem um tempo. Vem diretamente da Bloomberg. Eles que trouxeram isso pro público. A Sony não divulgou. E o que a gente tem de lá pra cá é vazamento, informação, só fontes confiáveis passando. E agora, de uns dias pra cá, o negócio começou a pegar fogo. Quando a própria Microsoft comentou que a Sony tinha anunciado esse evento interno, já vazando essa informação. Com Phil Spencer. É, Phil Spencer, ó. É, Phil Spencer. Acho que eu tava falando com o chefão da Sony. Phil Spencer. Então, tipo assim, vindo desse tipo de lugar, cara, a gente não tem como desconfiar, né? Então o negócio ficou mais tenebroso e agora vem mais coisa. Olha só isso aqui. Vazou essa imagem e tá circulando na internet no mundo inteiro. No Reddit. Reddit pra todo lado. Alguns falando que é fake e outros que é real. Parece ser convincente. Na minha humilde opinião, olhando aqui de cara, dá pra acreditar em algumas coisas. E ao mesmo tempo, não dá pra acreditar. Primeiramente, segundo isso aqui, que parece que foi tirada uma foto da tela do computador. Isso já pega estranho, porque já que vazou, hoje em dia todo mundo pode dar uma print. Uma qualidade boa. Então esse negócio de mostrar a qualidade meio ruim, torta, é pra parecer que tipo, vazou, foi tirada ali. Só que isso não pega hoje mais, entendeu? Então, nesse quesito, fica estranho de tirar foto de tela de computador. Porque se vazou, o cara podia printar isso daí, que era muito melhor, a qualidade ficava bem melhor. Entendeu? Vocês me entendem? Beleza. Isso aí já soou estranho. Mas, de certa forma, mesmo se isso não for verdade, cara, tá muito convincente. Até em questão de como vai ser essa questão desse serviço. Seria chamado Playstation Plus Neo, né? Neo, sei lá como pronunciar isso aí. E aqui, ó, diz que vai ser lançado no dia 7 de abril. Ou seja, já na, não sei se é a semana, na outra já. Então, muito perto, que a Sony primeiro tinha que anunciar pra depois lançar. A não ser que, com as informações que a Sony vai anunciar essa semana, ela pode jogar já na outra também pra lançar. Porque já tem um tempo que já deve estar em desenvolvimento, óbvio. E olha, só para os planos. Uma coisa boa, se isso for verdade aqui, ó. Playstation Plus Bronze. Vocês reparam que tá 10 dólares. Nessa iniciativa nova da Sony, você com a Plus não vai precisar, é... Tipo assim, você vai ter a Plus apenas pra jogar online. Entendeu? E não pra jogos. Se você quiser ter a Plus só pra jogar online, você não quer os jogos grátis, você vai pagar mais barato que a Plus hoje. Seria 10 dólares 3 meses. Entendeu? Aí você se converte pra reais. E você teria só o modo online pra jogar. Não teria os jogos que a gente recebe da Plus. Mas você pagaria bem mais barato. Isso aí já é até interessante. Porque tem muita gente aí que não quer saber dos jogos da Plus. E ao contrário, muitos também já querem saber. Então por isso que eu falo. Tem gosto aí. Gente que quer e outros que não quer. Então seria interessante se for verdade. Teria a Playstation Plus Silver. Né? Que esse pacote seria basicamente a Plus Neo. Mas tem os planos. O Silver seria basicamente o online play. Pra jogar online e tal. Games estendidas. Demons estendidas. E game stream. Tá certo. E o Gold já começa a melhorar um pouquinho. O online. As games estendidas. Os games stream. E alguns fringueis. Alguns jogos grátis também. E os jogos grátis. Da Plus no caso. E desconto na Playstation Store. E o Platinum. Que seria com jogos mesmo. Que é pra jogar online. Demons estendidas. Game stream. Os jogos da Plus normal. Descontos na Playstation Store. E também. Ofertas exclusivas. Pra quem tem o Platinum. Ou seja. Se ainda pagar mais barato ainda. Teria mais desconto ainda. Se você for comprar algum jogo. Na Playstation Store. E você teria acesso. A jogos de PS3. PS4. E PS5. Em títulos via stream. Ou seja. Ficou estranho. Porque desde o começo do Spartacus. A gente fala Spartacus. Vem sendo dito. Que. Meus amigos. A gente vai ter jogos de Play 1 e PS2. E PS Vita também. Desde a Bloomberg. Que é fonte. Realmente fonte confiável. De verdade. Aí agora vem esse vazamento. Estranho. Né. Esse vazamento assim. Mais estranha. Que eles não citam jogos de PS1 e PS2. Sendo que desde o começo. Vem falando que teria jogos de PS1 e PS2. Então. Sei lá. Pode ser que sim. Mas possa ser que não. Eu acho que não. Na minha humilde opinião. Essa. É. Essa imagem vazada. Ela tá mais pra fake do que real. Sendo sincero pra vocês. E sobre os valores aí. Né. O plano Silver. 29. 30 dólares. O Gold. 40 dólares. E o Platinum. Que seria interessante pra galera. 60 dólares. Em conversão direta. Isso dá quase 300 reais. Cara. Por 3 meses. E hoje. Esse valor. É a Playstation Now. Que a gente tem o serviço. Hoje da Sony. Que é por um ano. Então. 60 dólares. É um ano da Now. Da Playstation Now que temos. Aí. Esse novo. Agora que a Playstation Plus. Né. Ou se for esse nome. Vai ser 3 meses. Por. O valor de um ano da Now. Bem caro. Né. Bem caro. Até situando aqui. Que nem tem jogos de PS1 e PS2. Mas enfim. Tô trazendo essa informação. Tá circulando isso. Em peso na internet. E meu meio de opinião. Eu acho que. Realmente. Algumas coisas. Faz sentido nessa imagem. Algumas não fazem. Então. Só reza a gente esperar mesmo. Tá programado. Talvez. Pra ser anunciado. Essa semana. Pra semana que vem. Segundo aí. O Jason Scher. Né. Que é um. Um cara grande da indústria. Que vazou essa informação. Que a Sony vai anunciar. Dessa semana. Pra semana que vem. O Spartans. Vamos ver. Tá passando a hora. De anunciar isso logo. Né. Mas enfim. Eu quero saber da opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. O que vocês acham. E até o próximo vídeo. Valeu a todos. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.